Do livro O Caibalion, capítulo 9, A Vibração Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, Caibalion O terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração compreende a verdade, que o movimento é manifestado em tudo no universo que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas Mas, depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas Mas, no século 9, a ciência física descobriu novamente a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentar as provas de exatidão e verdade da secular doutrina hermética Os ensinamentos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante Mas, também, que a diferença entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações Não só isso, mas também que o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que, praticamente, pode ser considerado um estado parado Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico um objeto que se move rapidamente com uma roda girante parece estar parado Os ensinamentos são que, com o efeito, o espírito está num lado do polo de vibração e o outro polo é, certa forma extremamente grosseira da matéria Entre esses dois polos estão milhões de milhões de escalas e modos de vibração A ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é, simplesmente, modo de movimento vibratório E muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para os ocultistas que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento Permite-nos examinar o que disse a ciência sobre a questão das vibrações na matéria e na energia Em último lugar a ciência ensina que toda matéria manifesta em alguns graus as vibrações procedentes da temperatura ou calor seja um objeto quente ou frio ambos sendo simplesmente graus da mesma coisa Ele manifesta certas vibrações quentes e nesse sentido está em movimento e vibração Logo todas as partículas da matéria estão em movimento circular desde os corpúsculos até os sóis Os planetas giram ao redor dos sóis e muitos deles giram sobre seus eixos Os sóis movem-se ao redor dos grandes pontos centrais e crê que estes se movem ao redor de maiores e assim por diante até o infinito As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham no estado de constante vibração e movimento umas ao redor das outras As moléculas são compostas de átomos que semelhantemente se acham em estado de constante movimento e vibração Os átomos são compostos de corpúsculos muitas vezes chamados elétrons íons etc que também estão em estado de movimento rápido girando um ao redor do outro e que manifestam um estado e um modo verdadeiramente rápido de vibração E vemos assim que todas as formas da matéria manifestam a vibração de acordo com o princípio hemético de vibração E assim é com as diversas formas da energia A ciência ensina que a luz o calor o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório provavelmente emanadas do éter A ciência até agora não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão que é o princípio da atração molecular nem a afinidade química que é o princípio da atração atômica nem a gravitação o maior mistério destes três que é o princípio da atração pela qual uma partícula ou massa de matéria é atraída por outra partícula Estas três formas de energia não são ainda compreendidas pela ciência contudo os escritores inclinam-se para a opinião que estas três são manifestações da mesma forma da energia vibratória fato que os hermetistas descobriram e disseram nos tempos passados o éter universal que é postulado pela ciência sem que a natureza sua sem que a sua natureza seja compreendida claramente é considerado pelos hermetistas como sendo uma manifestação elevada daquilo que é erroneamente chamado matéria isto é a matéria a um grau elevado de vibração é chamada por eles a substância etérea os hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e penetra o universo o espaço universal servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória como o calor a luz a eletricidade o magnetismo etc os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união entre as formas da energia vibratória conhecida como matéria de um lado e a energia ou força de outro lado e também que ela manifesta um grau de vibração em escala e modo inteiramente particular os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda peão ou para mostrar os efeitos do cilindro movendo-se rapidamente escalas aumentativas da vibração o exemplo supõe uma roda peão ou cilindro girando numa pequena escala de ligeireza suponhamos que o objeto se move lentamente ele pode ser visto facilmente mas nenhum som do seu movimento penetra no ouvido a ligeireza é aumentada gradualmente em poucos momentos o seu movimento toma-se tão rápido que um surdo ruído ou uma nota baixa pode ser ouvida então como a escala é aumentada a nota sobe mais na escala musical o movimento sendo ainda mais aumentado a última nota superior é melhor ouvida aí depois da outra todas as notas da escala musical aparecem subindo cada vez mais conforme é aumentado o movimento finalmente quando o movimento passou uma certa escala a nota final perceptível aos ouvidos humanos é alcançada um som agudo soa morrendo ao longe e segue-se o silêncio nenhum som do objeto girante é ouvido o grau de movimento sendo tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações então começa a percepção dos graus ascendentes do calor e depois de algum tempo o olho percebe um vislumbre do objeto que se torna uma escuridão de cor avermelhada como o grau aumenta o vermelho fica mais claro como a ligeireza ainda é aumentada o vermelho passa ao alaranjado o alaranjado passa ao amarelo depois seguem-se sucessivamente as representações do verde azul anil e finalmente violeta conforme for aumentando o grau da ligeireza então a cor violeta desaparece e todas as cores desaparecem a vista humana não sendo capaz de registrá-las mas existem raios invisíveis que emanam do objeto girante aos raios usados na fotografia e outros raios sutis da luz então começam a manifestar-se os raios peculiares conhecidos como os raios X etc conforme se transforma a constituição do objeto a eletricidade e o magnetismo são emitidos quando for atingido o grau apropriado de vibração quando o objeto atinge um certo grau de vibração as suas moléculas se desintegram e giram por si mesmas os elementos originais ou átomos os átomos por sua vez seguindo o princípio de vibração são separados nos pequenos corpúsculos de que são formados e finalmente mesmo os corpúsculos desaparecem e pode-se dizer que o objeto é composto da substância etérea a ciência não continua para adiante o exemplo mas os hermetistas ensinam que se as vibrações fossem aumentando continuamente o objeto subiria pelos estados sucessivos de manifestação e poderia manifestar os diversos graus mentais na direção do espírito então ele poderia reentrar finalmente no todo que é o espírito absoluto o objeto contudo teria deixado de ser um objeto desde que tivesse subido ao degrau da substância etérea mas apesar disso a ilustração é correta porque mostra o efeito do grau e o modo de vibração aumentada constantemente deve ser lembrado na ilustração acima que nos graus em que o objeto espere vibrações de luz calor etc ele não está atualmente resolvido nessas formas da energia que são muito elevadas na escala mas simplesmente alcança um grau de vibração em que essas formas de energia são livradas em certo grau das influências restritivas das suas moléculas seus átomos e corpúsculo como pode ser o caso em certas formas de energia apesar e muito mais ele elevadas na escala do que a matéria estão aprisionadas e limitadas nas combinações materiais pela razão que as energias manifestam e empregam as formas materiais mas estão restringidas e limitadas nas suas criações destas formas de modo que estas são para o modo de entender as mais verdadeiras de todas as criações ficando a força criatura envolvida na sua criação mas os ensinamentos herméticos vão muito mais além dos da ciência moderna eles ensinam que toda manifestação do pensamento emoção raciocínio vontade desejo qualquer condição ou estado são acompanhados por vibrações uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução este é o princípio que produz os fenômenos de telepatia influência mental e outras formas da ação e do poder da mente com que se está acostumando rapidamente por causa da completa disseminação dos conhecimentos ocultos pelas diversas escolas cultos e instrutores na época atual todos os pensamentos todas as emoções ou estados mentais tem o seu grau e modo de vibração e por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma pelo conhecimento do princípio da vibração aplicada aos fenômenos mentais pode-se polarizar a sua mente no grau que quiser adquirindo assim um perfeito domínio sobre os estados mentais as disposições etc do mesmo modo pode afetar as mentes dos outros produzindo nelas os estados desejados por fim ele pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico principalmente vibrações à vontade este poder pode ser adquirido somente pela instrução própria pelos exercícios práticas etc da ciência da transmutação mental um dos ramos da arte hermética pessoal eu vou abrir aqui aspas para uma fala minha lembrei muito de quando as pessoas tentam quebrar uma taça não é e um dos segredos para você conseguir quebrar uma taça de vidro é você observar o ritmo o som a sutileza da vibração daquela taça e quando a pessoa consegue atingir esse mesmo tom essa mesma vibração ela consegue romper uma taça simplesmente imitando reproduzindo o mesmo som a mesma vibração mas é necessário muita o que percepção sutileza não é a voz alta mas é a imitação exata da vibração nas notas nas sutilidades fechando as aspas uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante que o princípio de vibração compreende os admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza mas que em realidade simplesmente usam uma lei contra a outra um princípio contra o outro e que obtêm os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia então realizam o que comumente é chamado milagre diz um dos velhos escritores herméticos aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder capítulo 10 a polaridade tudo é duplo tudo tem dois polos tudo tem seu par de opostos o semelhante e o dissemelhante só uma só coisa os opostos são idênticos em natureza mas diferentes em grau os extremos se tocam todas as verdades são meias verdades todos os paradoxos podem ser reconciliados ou caibalion o quarto grande princípio hermético o princípio de polaridade contém a verdade que todas as coisas manifestadas tem dois lados dois aspectos dois polos opostos com muitos graus de diferença entre os dois extremos os velhos paradoxos que ainda deixaram perplexa a mente dos homens são explicados pelo conhecimento deste princípio o homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a este princípio e tentou exprimi-lo por essas máximas e aforismos tudo existe e não existe ao mesmo tempo todas as verdades são meias verdades todas as verdades são meio falsas mas há dois lados em tudo todo o verso tem o seu reverso etc os ensinos herméticos são com efeito que a diferença entre as coisas que se parecem diametralmente opostas é simplesmente questão de graus eles ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada pelo conhecimento deste princípio de polaridade os instrutores dizem que os exemplos desse princípio podem ser dados a qualquer pessoa e por meio de uma examinação da natureza real das coisas eles conhecem porque afirmam que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa sendo os planos intermediários simplesmente graus de vibração eles afirmam que o tudo e o muito são a mesma coisa a diferença sendo simplesmente questão de grau de manifestação mental assim a lei e as leis são os dois polos de uma só coisa do mesmo modo o princípio e os princípios a mente infinita e a mente finita então passando ao grau físico ou melhor então passando ao plano físico eles explicam o princípio dizendo que o calor e o frio são idênticos em natureza a diferença sendo simplesmente questão de graus o termômetro marca diversos graus de temperatura chamando-se o polo mais baixo o frio e o polo mais elevado o calor entre esses dois polos estão muitos graus de calor ou frio chamamos qualquer dos dois que não cometereis erro algum o mais elevado dos dois graus é sempre o mais quente enquanto o mais baixo é sempre o mais frio não há demarcação absoluta tudo é questão de grau não há lugar no termômetro em que cessa o calor e começa o frio isso é questão de vibrações mais elevadas ou menos elevadas mesmo os termos alto e baixo inferiores e superiores que somos obrigados a usar são unicamente polos da mesma coisa os termos são relativos assim como o oriente e o ocidente viajai ao redor do mundo e na direção do oriente e chegareis a um ponto que é chamado ocidente ao vosso ponto de partida e voltareis desse ponto oriental viajai para o norte e parecer vos a viajar no sul ou vice-versa a luz e a obscuridade são polos da mesma coisa com muitos graus entre elas a escala musical é a mesma coisa vibrando o ponto C movei-o para cima até que encontrais outro ponto C e assim por diante a diferença entre as duas extremidades da corda sendo a mesma com muitos graus entre os dois extremos a escala das cores é a mesma pois que as mais elevadas e as mais baixas vibrações são simplesmente diferenças entre o violeta superior e o vermelho inferior o grande e o pequeno são relativos assim também o ruído e o silêncio o duro e o flexível tais são o agudo e o liso o positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa com muitos graus entre eles o bem e o mal não são absolutos chamamos uma extremidade da escala bem e a outra mal uma coisa é menos boa que a coisa mais elevada na escala mas essa coisa menos boa por sua vez é a melhor que a coisa imediatamente inferior a ela e assim por diante o mais ou menos sendo reculado pela posição na escala e assim é no plano mental o amor e o ódio são geralmente considerados como sendo coisas diametralmente opostas entre si inteiramente diferentes e reconciliáveis mas aplicamos o princípio da polaridade e supomos que numa coisa de amor absoluto ou de ódio absoluto como distintos um do outro ambos são simplesmente termos aplicado aos dois polos da mesma coisa começando no ponto da escala encontramos mais amor ou menos ódio conforme subimos a escala e mais ódio e menos amor conforme descermos sendo verdade que não há matéria de cujo ponto superior ou inferior possamos admirar a graus de amor e de ódio e a um ponto médio em que o semelhante e o dissemelhante torna-se tão insignificantes que é difícil fazer distinção entre eles a coragem e o medo segue a mesma regra os pares de opostos existem em toda parte onde encontrar diz uma coisa encontrareis o seu oposto os dois polos e é este fato que apelita o hermetista a transmutar um estado mental em outro conforme as linhas da polarização as coisas pertence a diferença e classes não podem ser transmutadas em uma outra mas as coisas da mesma classe podem ser transmutadas isto é podem ter a sua polaridade mudada e aqui eu abro mais uma vez aspas para uma fala para uma observação é interessante como os Abraham eles sempre afirmam quando estamos passando por um momento de conflito de contraste de desafio aquilo que estamos passando por exemplo uma dor muito forte ela nos está mostrando o quão queremos nos sentir aliviados curados e sarados daí o Zebreman dizer para nós focarmos mesmo é no alívio na busca da cura e já se sentir curá-lo é você olhar para esse outro polo mudar esse grau e não ficar focado na outra extremidade que é da dor da doença então sempre o momento de contraste vai apontar para a outra extremidade como a possibilidade como olha é possível e o desafio nosso é não ficarmos presos no olhar no sentimento e na sensação para esse polo que interpretamos como negativos mas ele simplesmente vai nos lembrar que o que queremos realmente que o nosso foco a nossa visão é o alívio é o sentimento da cura e quando você foca para esse lado considerado por nós como positivo esse olhar esse estar se sentindo já acreditar focar buscar isso é a transmutação mental a transmutação mental ela consiste em você olhar e sentir-se no outro grau na outra extremidade a questão negativa ela é para te lembrar que você pode e deve olhar para a direção para outra direção e não ficar preso do outro lado fechando as aspas assim o amor pode ser oeste ou leste vermelho ou violeta mas pode tornar-se imediatamente se tornar em ódio e do mesmo modo o ódio pode ser transformado em amor pela mudança da polaridade a coragem pode ser mudada em medo e vice-versa as coisas duras podem ficar moles as coisas agudas podem ficar lisas as coisas frias podem ficar quentes e assim por diante a transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza porém de graus diferentes tomemos o caso de um homem medroso elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem pode chegar a possuir maior grau e coragem e trepidez e de igual modo um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo enérgico simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada e abrindo mais umas aspazinhas aqui né povo essa questão da gente querer também né chegar a um grau mais elevado de modo tão rápido porque não de forma gradual e constante exponencial sim mas não necessita ser de uma forma tão extremista você pode cada dia que passa ser menos medroso ser menos doente ser menos triste ser menos tantas coisas ou ser mais alguma coisa a cada dia podemos colocar um pouquinho mais ou tirar algo dependendo da nossa focalização fechando as aspas o estudante que está familiarizado com os processos pelos quais as diversas escolas da ciência mental produzem modificações nos estados mentais dos que empregam seus ensinos poderá não compreender o princípio que opera essas mudanças contudo quando o princípio de polaridade é compreendido ele vê que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade uma descida na mesma escala o assunto é facilmente compreendido a mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra coisa inteiramente diferente mas é simplesmente uma mudança de grau nas mesmas coisas uma diferença muito importante por exemplo tomando uma analogia do plano físico é impossível mudar o calor em agudeza ruído altura etc mas o calor ele pode ser transmutado em frio simplesmente pela diminuição das vibrações da mesma forma o ódio e o amor são mutualmente transmutáveis assim também o medo e a coragem mas o medo não pode ser mudado em amor nem a coragem os estados mentais pertencem a inúmeras classes cada classe deles tem dois polos opostos entre os quais a transmutação é possível o estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais bem como nos fenômenos do plano físico os dois polos podem ser classificados como positivo e negativo respectivamente assim o amor é positivo para o ódio a coragem para o medo a atividade para a indolência etc e também pode-se dizer ainda que aos que não estão familiarizados com o princípio de vibração o polo positivo parece ser de um grau mais elevado que o polo negativo e dominá-lo imediatamente a tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo para acrescentar mais alguma coisa a mudança dos polos dos próprios estados mentais de cada um pela operação da arte de polarização os fenômenos então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração ou a polarização de um certo estado mental pode ser comunicada a outra pessoa e ainda assim se muda a sua polaridade nessa classe de estados mentais é conforme esse princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos por exemplo uma pessoa é azul melancólica e cheia de medo um cientista mental adestrando pela sua própria vontade a sua mente a desejada vibração obtém a desejada polarização no seu próprio caso então produz um estado mental semelhante no outro por indução o resultado sendo que as vibrações são elevadas e a mesma polarizada no lado positivo da escala em vez do lado negativo transmutadas em o seu medo e outras emoções negativas são coragem e nos estados mentais positivos similares o pequeno estudo mostrava usar que essas mudanças mentais são quase todas de conformidade com a linha de polarização a mudança sendo grau e não de espécie o conhecimento da existência desse grande princípio hipermético habilitará o estudante a compreender melhor seus próprios estados mentais e o das outras pessoas ele verá que esses estados são tão questão de graus e vendo assim ele poderá elevar ou baixar a vibração à vontade mudar os seus polos mentais em vez de ser o seu servo e escravo e por este conhecimento poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes e pelo método apropriado mudar a polaridade quando desejar aconselhamos todos os estudantes a familiarizarem-se com esse princípio de polaridade porque uma estata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis e abrindo aspas aqui é interessante quando você chega a um lugar você perceba a vibração você perceba o estado das pessoas faça esta observação para então você perceber em que grau você pode manter a interação começar a ter esse elo com o outro e você não bater de frente mas compreender o ambiente para você ter uma comunicação mais interativa o que na PNL diz que é manter aquele report você compreender o outro perceber lá qual é o ponto de intersecção entre vocês para então você conseguir pegar a pessoa e conduzi-la para onde é o objetivo para você induzir conduzir conduzir essa pessoa primeiro você tem que compreender onde ela está em que ponto vocês podem se encontrar e a partir desse ponto de intersecção vocês podem mais facilmente andar juntos ou um pouco mais para frente ou às vezes um passo para trás para depois conseguirem avançar é uma questão de percepção de observação é uma questão de você antes de agir buscar esse alinhamento fechando aspas e indo para o capítulo onze o ritmo tudo tem fluxo e refluxo tudo tem suas marés tudo sobe e desce tudo se manifesta por oscilações compensadas a medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda a ritmo e a compensação o caibalion o quinto grande princípio hermético o princípio do ritmo encerra a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional um movimento de um lugar para o outro um fluxo e repluxo um movimento para diante e para trás um movimento semelhante ao do pêndulo uma maré baixa e uma maré alta entre os dois polos que se manifestam nos planos físico mental e espiritual o princípio de ritmo está em relação com o princípio de polaridade descrito no capítulo precedente o ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio da polaridade isto não significa porém que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos porque isto raramente acontece com efeito na maioria dos casos é muito difícil estabelecer o extremo polo oposto mas a vibração vai primeiro para o lado de um polo e depois para o lado do outro há sempre uma ação e uma reação uma marcha e uma retirada uma alta e uma baixa manifestadas em todos os tons e fenômenos do universo os sóis os mundos os homens os animais as plantas os minerais as forças a energia a mente a matéria e mesmo o universo manifestam este princípio e mesmo o espírito manifesta este princípio o princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos na elevação e queda das nações na vida histórica de todas as coisas e finalmente nos estados mentais do homem começando com as manifestações do espírito ou do todo pode-se dizer que existem a ilusão e a infusão a expiração e a inspiração de Brahman como diz a expressão dos Brahmanes os universos são criados eles chegam ao ponto mais baixo de materialidade e logo começam a vibração para cima os sóis nascem a existência e sendo atingida sua maior força o processo de retrocesso começa e depois de eons de tempo eles se tornam inertes massas de matéria esperando um outro impulso que novamente põe as suas energias interiores na atividade e começa um novo ciclo de vida solar e assim é com todos os mundos nasceram viveram e morreram e é só renascer e assim é com todas as coisas de figura e forma elas vibram da ação para a reação do nascimento para a morte da atividade para a inatividade voltam para trás assim é com todos os grandes movimentos as filosofias os credos os costumes os governos as nações e todas as coisas nascer crescer amadurecer decair morrer e depois nascer a vibração do pêndulo está sempre em evidência a noite segue o dia o dia segue a noite o pêndulo vibra do outono ao inverno e depois volta para trás os corpúsculos os átomos as moléculas e todas as massas de matéria vibram ao redor do círculo da sua natureza não há coisa alguma de absoluta inércia ou sensação de movimento e todo movimento participa do ritmo o princípio é de aplicação universal pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana vou abrir aqui aspas para uma fala uma observação em relação a mudança das fases da lua e se você observar a mudança das fases da lua e como você se comporta ao longo dos dias dessas mudanças perceba-se isso faça uma relação da forma como você produz em determinada fase da lua há momentos da fase da lua que pode ser que você não vá querer ou melhor o seu corpo a sua mente ela não quer muita produção não quer muita atividade quer algo mais de tranquilidade algo mais pacífico e há outros momentos do mês que você vai querer ser mais ativo as ideias vêm então é interessante fazer essa observação observe você mesmo seja o cientista de si mesmo perceba a influência dessas fases na sua forma de agir tanto no campo social profissional espiritual e para o busca fazer a sua agenda mensal observando as fases da lua faça isso depois que eu fiz essa adaptação entre o ciclo menstrual e a questão das fases da lua eu consigo tirar o melhor proveito de cada fase minha não sacrificando muitas vezes o meu corpo o meu estado há momentos que eu vou render mais sim fazendo atividades mais suaves reflexivas e há outros momentos que eu vou render muito mais pegando no pesado acelerando o tempo criando interagindo e há outros momentos que eu necessito estar mais sozinha estar mais quietinha então observe-se o nosso corpo é um sinal lembre-se né o dentro e o fora essa ligação tudo é um sinal tudo é pra olharmos observarmos e tirar o melhor proveito disso e não dar murro em ponta de faca ok fechando as aspas sempre existe a vibração rítmica de um polo a outro o pêndulo universal está em movimento as marés da vida sobem e descem de acordo com a lei o princípio de ritmo acha-se bem entendido pela ciência moderna e é considerado como uma lei universal aplicada às coisas materiais mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que as suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem e que isto se aplica pela contínua sucessão de condições estados emoções e outras incômodos e imparaçosas mudanças que observamos em nós mesmos mas os hermetistas estudando as operações desse princípio aprenderam a escapar da sua atividade pela transmutação os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que conquanto o princípio de ritmo seja invariável e sempre esteja em evidência nos fenômenos mentais ainda existem dois planos de sua manifestação tanto quanto os fenômenos mentais estão incluídos descobriram que existem dois planos gerais de consciência o inferior e o superior o conhecimento desse fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo ritmo que se manifesta no plano inferior em outras palavras a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada uau hein gente então naquele momento de que a maré não está legal que não está para peixe o local mais seguro é você ficar no plano superior não é você vai fugir daquela onda forte se você estiver no plano superior a isso eles chamam a lei da neutralização não é você fica em cima e não ali junto do pêndulo indo para lá e para cá você vai no nível superior nas emoções superiores as suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental e de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência e por essa razão eles não são afetados é semelhante a elevação acima de uma coisa deixando-a passar debaixo de voz os mestres hermetistas ou os estudantes adiantados polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante a recusa de participar da vibração que desce ou se preferir a negação de sua influência sobre eles sustente-se firmes na sua posição polarizada e deixe o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio realizam isto muito isto mais ou menos inconscientemente recusamos deixar suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las aplicam a lei da neutralização uau o mestre contudo leva-os ao grau muito elevado de progresso e pelo uso da sua vontade atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser crido pelos que deixam mover-se à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções abrindo mais uma vez aspas aqui gente imagine uma grande embarcação em alto mar uma embarcação em alto mar tempestade muito vento pode ser que estejam lá duas embarcações o que faz você atravessar esse mar e vencer os ventos é você saber velejar é você saber trabalhar com as velas quem melhor souber lidar com as velas vai conseguir sobreviver a tempestade e você fazendo uma analogia é assim né se soubermos dirigir se soubermos ter domínio guiar os nossos sentimentos estar na sala de controle eu sei que é difícil né mas ter o controle não é a negação mas saber guiar os seus sentimentos como um veleiro sabe içar as velas e colocar na direção pra melhor aproveitar o vento e seguir adiante e não lutar contra não ir contra a maré mas sabendo fazer uso das velas e do vento sabendo fazer uso das suas emoções você consegue passar por tantas tempestades você não é uma pessoa que vai reagir mas você age sabendo lidar com os seus instrumentos com as suas emoções e assim você vai lidando com as polaridades vai lidando com o ritmo e fazendo a transmutação e chegando a essa neutralização porque é algo muito mais interior na verdade é completamente interior quando você consegue realmente acessar a paz interior o seu poder interior o seu eu interior o externo não tem poder pra mudar o seu interior a não ser que você permita isso fechando as aspas a importância disto pode ser apreciada por qualquer pensador que compreende que a maioria das pessoas são criaturas de condições emoções sensações e que só manifestam um domínio próprio muito insignificante se quiseres deter-vos e examinar o momento vereis como muitos movimentos de ritmos vos afetaram em vossa vida como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e condição de depressão do mesmo modo as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo e assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas tempos de sensação sempre apareceram e desapareceram com elas mas elas vão suspeitar a causa ou a razão do fenômeno mental a compreensão das operações desse princípio dará a pessoa a chave para o domínio desses movimentos ritmos de emoções e habilitar lá a conhecer melhor a si mesma e a evitar de ser levada por esses fluxos e refluxo a vontade é superior a manifestação consciente desse princípio todavia o próprio princípio não pode ser destruído podemos escapar dos seus efeitos porém apesar disso o princípio está em operação o pêndulo sempre se move porém nós podemos escapar de sermos levados por ele há outras espécies de operações deste princípio de ritmo que queremos falar agora acha-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei de compensação uma das definições ou significações da palavra compensação é contrabalançar que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo é é a lei esta de compensação a que se refere o Caibalion quando diz a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda o ritmo é a compensação a lei da compensação é que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta ou para o polo oposto uma balança ou contrabalança o outro no plano físico vemos muitos exemplos desta lei o pêndulo do relógio move-se em certa distância direita e depois numa igual distância à esquerda as estações balançam-se umas às outras da mesma forma as marés seguem a mesma lei e a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos de ritmo o pêndulo com brevidade move-se numa direção e com a mesma brevidade na outra um movimento extenso à direita representa invariavelmente um movimento extenso à esquerda um objeto atirado para cima a uma certa altura tem uma igual distância para atravessar na volta a força com que o projétil é arremessado a uma milha para cima é reproduzido quando o projétil volta à terra esta lei é constante no plano físico como vos mostrará uma referência às autoridades modelos porém os remetistas levam isto muito mais longe eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei um homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo o porco sofre porém muito mentalmente e também goza muito pouco é compensado e do outro lado temos outros animais que gozam sutilmente mas cujo organismo nervoso é temperamento lhes faz sofrer esquisitos graus de penas e assim é com o homem existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo e um igualmente grau inferior de sofrimento enquanto que há outros que permitem um gozo mais intenso mas também um sofrimento mais intenso a verdade é que a capacidade para o sofrimento ou gozo é contrabalançada em cada indivíduo a lei da compensação está em constante operação contudo os hermetistas ainda vão mais além nesse assunto eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer deverá ter movido proporcionalmente para outro polo da sensação dizem contudo que o negativo é procedente do positivo nesta questão quer dizer que experimentando um certo grau de prazer não se segue que se deverá pagar por isto com um grau correspondente de sofrimento pelo contrário o prazer é um movimento rítmico concordante com a lei da compensação para um grau de sofrimento precedentemente experimentado na vida presente ou numa encarnação precedente e isto traz nova luz sobre o problema do sofrimento os hermetistas considera a cadeia das vidas como contínua e como formando parte de uma vida do indivíduo de modo que por consequente o movimento rítmico por esta forma é compreendido enquanto que não teria significação se que fosse admitida a verdade da reencarnação porém os hermetistas pregam que o mestre ou o estudante adiantado está habilitado em grau elevado a escapar do movimento para o sofrimento pelo processo de neutralização antes mencionado elevando-se ao plano superior do ego muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas a lei da compensação toma uma parte importante na vida dos homens e das mulheres é sabido que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou carece se tem alguma coisa carece de outra a balança é equilibrada ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo todas as coisas tem os dois lados prazenteiro e desprazenteiro as coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se pedem o rico possui muito do que falta ao pobre e ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos o milionário poderá ter inclinação para muitos festins e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa mas carece do apetite para gozar dela inveja o apetite e a digestão do trabalhador que carece da opulência e das inclinações do milionário e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter se o seu apetite não fosse mal nem a sua digestão arruinada porque as necessidades os hábitos e as inclinações diferem e assim é através da lei a lei da compensação está sempre em ação esforçando-se para balançar e contrabalançar e sempre vindo a tempo sendo necessário diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo até o próximo capítulo próximo vídeo será o final do livro o Caibalion um abraço Valéria Hora o Caibalion